Aos 12 anos, ele decidiu que iria salvar a humanidade. Sua infância foi emocionalmente conturbada. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Em casa, ele sofria com um pai emocionalmente abusivo e na escola, os outros alunos o espancavam e o empurravam pela escada constantemente. Diante dessa situação, ele se refugiou em livros de histórias de ficção científica como O Mochileiro das Galáxias. Aos 18 anos, ele abandonou seu país de origem, a África do Sul e resolviu ir estudar Física e Economia no Canadá. E aos 21 anos de idade, foi transferido para a Universidade da Pensilvânia. Três anos depois, após ter se formado, ele se mudou para a Califórnia para iniciar seu doutorado. E ao invés disso, ele e seu irmão Kimball Musk criaram sua primeira empresa, a Zipcho. Quatro anos depois, ele vendeu a empresa por 307 milhões. A partir daí, ele usaria esse capital para dar início à sua jornada empreendedora. Seu nome? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk.